Vamos a mais uma edição do Cidadania, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, nós ao vivo aqui. Hoje nós vamos falar de uma tendência, de um modismo, quem sabe uma alternativa ao caos desta mobilidade urbana. Pois cada vez mais pessoas usam a bicicleta como um meio de transporte e também como filosofia de vida. E o Cidadania desta quinta-feira recebe dois ciclistas convictos. E que eles decidiram até mesclar a sua convicção, a bicicleta como um utilitário, como estilo de vida e também aos negócios. Assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a Silvia Ponte, ela que é uma das proprietárias do VUP Bici Café. E o Gabriel Caverna que trabalha, que é comerciante, que trabalha com bicicletas. A gente reforça que no começo do programa você pode participar, dê a sua contribuição na nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Obrigada por aceitar o nosso convite, aceitarem os dois nosso convite, obrigada por estarem aqui. Eu queria começar com vocês assim, o que que, se vocês são realmente ciclistas convictos, são desde pequenininho que começaram, o que que levou a vocês a se locomover por uma cidade que tem um trânsito tão caótico como Porto Alegre, usando sempre a bicicleta? Eu? Não, como tu disse, eu acho que o trânsito tão caótico hoje em dia, ele é, eu acho que ele é um dos que nos move para andar de bicicleta, né? Eu comecei por, eu vi amigos andando e eu falei, decidi um dia, vou pegar uma bicicleta e vou andar, vou ver como é que eu me sinto na rua, né? Já era maior, já era grandinho. Ah, foi em 2007, acredito eu, já tinha vinte e poucos anos, vinte e seis, vinte, não lembro. Tu tem cara de guri, Gabriel? Eu tenho cara de guri, né? Eu também já estou quase na idade de Cristo, mas tenho idade de guri, obrigada. Pensei que era menos, perigo. E eu comecei assim, esporadicamente, tinha muito poucas pessoas, apesar de poucas pessoas que eu conhecia que se locomoviam de bicicleta, amigos esporadicamente faziam isso. Mas eu fui aprendendo a andar na rua de bicicleta, assim, autodidata, porque não tinha uma informação, internet eram poucas coisas sobre a rua e o ciclista, né? Então, isso foi andando, foi uma coisa meio que natural. Eu acho que todo mundo, todo mundo começou a andar, quando era criança, andou de bicicleta e hoje pensa, poxa, é muito legal. Eu trabalho com venda de bicicletas e eu acho que interessante, esses dias estava uma senhora na frente da loja esperando uma parente e ela tinha os seus 75, 80 anos olhando para a loja. Eu convidei ela para entrar, ela falou, olha, que legal andar de bicicleta. Eu andava quando era nova, ia para o centro de Porto Alegre todo dia, me vinha e aquilo, ela olhava para as bicicletas como aquilo remetia à infância dela, era lindo, era lindo de ver. Então, acho que todo mundo tem, né? Então, crianças e pessoas mais velhas, eu acho que andar de bicicleta é uma coisa mágica, né? Para todo mundo e eu acho que assim como eu, vários resolveram colocar isso no seu dia a dia, até porque a gente precisa se locomover. É, mas locomover com bicicleta que é um estilo de vida e tem que ter até coragem, né? Para si, para hoje. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, o nosso trânsito brasileiro, ele não nos move. Interessante que uma vez eu estava em São Paulo e eu vi um cartaz que era uma mulher com um olho de pânico e estava escrito assim, Aprenda a deixar de ter pânico no trânsito. E ela estava, esse cartaz era uma mulher que ela estava parada, com o olho de pânico e o trânsito parado. Ou seja, existia um grupo, uma empresa de psicólogos, terapeutas que te ensinava a não ter pavor do trânsito. E ela estava num carro, num carro, um veículo que é de sei lá quantas toneladas, todo de aço, com airbag, com cinto de segurança, com um monte de coisa que deveria te, né? Ali meio que está resguardado e não. Te traz um pânico, por que isso? Está resguardado. É, então acho que, né? Vamos ver com a Silvia agora. Silvia, tu também tem por convicção desde pequena ou começar essa coisa? É, não, uma coisa que o Gabriel falou. Os dois, só um pouquinho, os dois vieram para cá, que no Morro Santa Tereza vieram nas suas bicicletas. Com chuva. Com chuva. Com chuva. Ah, mas ninguém aqui é de açúcar, né? É, é verdade. Então, acho que uma coisa que tu estava falando agora, Gabriel, é essa coisa de tu andar de bicicleta e criar uma relação diferente com a cidade, né? Tu está na bicicleta, tu está aberto, né? Tu não está dentro desse veículo fechado. Fechado, tu está descobrindo novas rotas, conhecendo coisas que talvez se tu estivesse num carro, num ônibus, tu não conheceria, né? Acho que é uma relação diferente que tu tem com a cidade, mas humana, assim, eu sinto. E num outro ritmo também, creio, né? É, claro, com certeza. Num ritmo que é humano, né? Não é uma coisa assim que tu vai andar a 100 km por hora, não. Tu vai estar andando ali na velocidade que teu corpo te permite, né? Eu, a minha relação com a bicicleta, claro, é como a maioria das pessoas, é de infância, assim. Mas eu fiquei muito tempo sem pedalar e faz, acho que há cerca de dois anos e meio, três anos, eu ganhei do meu dindo uma bicicleta. E comecei a andar aos poucos, assim, ah, vou no mercado com ela, vou dar uma volta no parque, vou... E fui bem aos pouquinhos mesmo. E comecei a me dar conta de que aquilo podia me levar mais além, né? Eu pensei, nossa, e por que que eu não vou até, sei lá, estava na Cidade Baixa, por que que eu não vou até o Barra Shopping? Vamos tentar, vamos ver como é que é. E aos poucos tu vai vendo que as distâncias parecem cada vez menores, assim, né? Eu comecei a pensar, poxa, se eu uso essa bicicleta pra ir fazer compra no supermercado, por que que eu não vou usar ela pra me locomover pro meu trabalho também? Tinha que pegar dois ônibus, levava uns 40 minutos pra me locomover e eu comecei a ir de bicicleta. E foi maravilhoso, foi ideal, me dei conta de que... E hoje não larga mais. Não larga mais. E a ideia de aliar com o trabalho, né? O Gabriel trabalha numa loja de bicicletas, tu com uma sócia, vocês montaram um café. Isso. Mas o que que tem? O que que é um café temático de bicicletas? Como é que o pessoal chega de bicicleta e toma café? É um café temático de bicicleta, é. Eu, inclusive, conheci minhas duas sócias, né? A Tassia... A Tassia... Isso, nós somos três meninas. A Tassia Furtado e a Isadora Lescano, nós nos conhecemos pedalando. Nós nos conhecemos através da Massa Crítica, das Cíclicas, né? Que é um grupo de pedal feminino. Da própria Cidade da Bicicleta, que era uma casa que funcionava também, uma oficina comunitária no bairro Menino Deus, que já encerrou as atividades. Pretende agora ir pra um novo espaço. E é engraçado, porque tu entra pro mundo da bicicleta e tu começa a conhecer outras pessoas que dividem esse mesmo interesse e tu gera uma rede de contatos e pessoas que têm esse mesmo gosto. É muito bonito, é uma troca muito legal. E aí eu dividi o quê? Divide além do café, gosto gastronômico, leitura, são coisas parecidas. Nós nos conhecemos e nós três sentimos a necessidade de um espaço assim em Porto Alegre, né? Que fosse voltado pra bicicleta, até pra gerar assim um debate, uma fomentação da cultura da bicicleta em Porto Alegre. Que já existia um espaço semelhante, claro, é um modelo que vem de fora, já acontece nos Estados Unidos, enfim, na Europa. E aqui tinha um espaço em São Paulo, no Rio, e a gente resolveu abrir esse espaço em Porto Alegre. Que, na verdade, são três espaços num mesmo lugar. O café, que acaba sendo um lugar mais voltado assim pra troca de ideia, pra que a pessoa possa lá, sentar, conversar com outras pessoas. A loja, que tem artigos voltados pro ciclista urbano, que não necessariamente é aquele ciclista que vai, né? É, colocar uma roupa de lacre, pedalar 100 quilômetros. É aquela pessoa que adota a bicicleta como o seu meio de transporte no dia a dia. E a mini oficina, que daí a gente também tem um espaço de oficina com um painel de ferramentas. E ela funciona no modelo Faça Você Mesma, assim. Então, é pras pessoas irem lá e, por exemplo, ah, estourou meu pneu, não sei arrumar. Vem cá, a gente te ajuda. Não é nem que a gente vai cobrar daquela pessoa pra remendar o pneu dela. Não, a gente vai ensinar pra que da próxima vez ela talvez já consiga fazer isso sozinha, né? E as pessoas estão debatendo agora, na terça-feira passada, foi o dia municipal da bicicleta. Tem alusão ao que aconteceu, ocorreu faz dois anos, né? Três. Três anos já. Três anos com o pessoal da Massa Crítica, que é aquele cidadão que invadiu de carro, ali na José do Patrocínio, tudo aquilo que a gente já sabe que é bem feio, que é bem chato. Mas o que evoluiu a partir disso? O que debate, o que vocês notam, assim, de... Bah, olha, eu acho que tudo. Eu falo assim pras pessoas, eu acho que qualquer um, quando tu passa fora por um tempo, em determinado local, tu volta, tu tem a impressão que tudo mudou. Se tu mora numa fazenda, sei lá, cresceu uma árvore nova, alguma coisa nova, alguma coisa assim. Eu passei fora de Porto Alegre de 2008, 2009 até final de 2012, eu morei em São Paulo. Eu saí daqui, eu conheci a meia dúzia de pessoas que andavam de bicicleta, amigos, fui, fiz, participei de uma Massa Crítica que também tinha seis, sete, oito pessoas, não tinha nada. A gente até ia começar a fazer a Massa Crítica. Eu acompanhei de lá, eu olhava, assim, o evento, um amigo meu me ligou tremendo, falou, cara, atropelaram a Massa Crítica, eu fiquei apavorado porque tinha amigos. Depois eu vi a cena, eu chorava, assim, sabe, a minha vontade era de pegar um avião e caçar, a primeira coisa que tu tem que caçar, aquela pessoa meio ódio, assim. Bom, passou dois anos, eu voltei e eu falei, cara, eu tive duas impressões, uma ótima, uma péssima. A péssima, o trânsito de Porto Alegre tá muito ruim, tá tudo parado. A minha mãe morava na Zona Sul, levava meia hora pra ir de ônibus, comecei a levar 45 minutos. Pior que o de São Paulo. Pior que o de São Paulo, porque a minha bicicleta tava, tipo, ela veio, eu acabei não montando ela, eu fiquei dois, três dias andando de bicicleta, tava horrível. E a outra que, cara, Porto Alegre eu olhava, assim, tipo, ciclista, eu, que isso, saia, né, eu via, e eu acho que o mais bacana, o mais bacana é, por exemplo, ver a Silvia, ver a Tássia, ver a Isadora, ver pessoas de 40, 45, 50 anos andando de bicicleta, fazendo a bicicleta, o seu meio de transporte. Deixa eu só fazer, assim, atropelando um pouquinho, vocês por causa do tempo também. Silvia, como é que, e você, tu notas um debate maior? Eu acho que, nesses três anos do atropelamento, claro, foi um acidente, não foi um acidente, né, foi, as pessoas no começo... Um ato bem, muito impensado. O começo trataram como um acidente não era, mas não vieram só coisas ruins, né, a gente construiu coisas muito bonitas a partir daí, porque rolou uma comoção muito grande, eu lembro que a massa crítica, depois do acidente, juntou, ela foi até a pé, porque eram mil, mais de mil pessoas e as pessoas já não tinham mais nem como andar nas bicicletas, era todo mundo empurrando, criou uma comoção muito grande. E a partir daí surgiram, surgiu a Cidade da Bicicleta, que era esse lugar que eu estava falando na Marcílio Dias, o Fórum... É, o Fórum Mundial da Bicicleta. O Fórum Mundial da Bicicleta. Agora em Medellín, vai para Medellín. As duas primeiras edições aconteceram aqui em Porto Alegre, desse ano, a terceira... Nausina do gasômetro, né? É uma nausina, primeira nausina, segunda no Mário Quintana, a terceira em Curitiba agora. Em Curitiba agora, em fevereiro. E o pessoal de Medellín falou, se colocou à disposição e vai ser lá o quarto Fórum Mundial da Bicicleta e no estilo faça você mesmo também, né? É, que os fóruns são de financiamento coletivo, então tem toda uma questão... Já continuo conversando com vocês, agora é hora da gente fazer o nosso intervalo, nosso intervalo institucional para você acompanhar um pouco mais a programação da TVE. É bem rápido e a gente já volta. Música Música